Olá, seres iluminados! Sejam todos bem-vindos às revisões astrológicas desta quarta-feira, sob a radiante luz do Sol, adentrando no expansivo signo de Sagitário. Uma aura renovada se espalha sobre cada um de nós. E esse convite cósmico, ele nos convida a explorar, aprender e acolher o otimismo que se propaga no universo. Juntos, desbravaremos as energias celestiais que esculpirão os destinos de cada signo neste dia especial. Quero estender os meus parabéns a todos os Sagitarianos, enviando as melhores e mais elevadas energias a todos os amigos e amigas de todos os signos que nos acompanham diariamente através de nossas redes sociais. Agradeço imensamente pelo carinho expresso nos comentários e saibam que eu leio cada palavra com muita alegria. Gratidão! Agora sim, vamos adentrar nas previsões exclusivas de cada signo. Não se esqueçam de compartilhar suas impressões aqui nos comentários. E começamos com o signo de Ares. Ares, meus queridos arianos, o Sol dançando no céu de Sagitário desperta vocês. É sim, desperta os aventureiros corações arianos. No jogo do amor, encarem desafios com um sorriso lindo, aquele sorrisão no rosto, nutrindo o crescimento pessoal. No campo profissional, resistem as adversidades, explorando novos horizontes. Na esfera da saúde, evitem o pessimismo. Bebam da fonte do conhecimento para manter a vitalidade. E bebam muita água também para hidratar o corpito. Vestindo os tons vibrantes de vermelho e amarelo, mergulhem nas energias positivas dos números 7, 11 e 22. A sinfonia cósmica sugere uma dança harmoniosa com o leão e Sagitário. Touro, com o Sol radiante em Sagitário, os taurinos transformam o amor em uma obra-prima de diplomacia. No campo profissional, aprofundem seus pensamentos estruturais, evitando conflitos. Na saúde, equilibrem a diplomacia com o crítico para preservar o bem-estar. Pintem suas vidas com as cores provenientes do verde e do marrom, desenhando o caminho com os números 4, 8 e 20. A dança astrológica revela uma sintonia especial com virgem e capricórnio. Gêmeos, sob o céu de Sagitário, geminianos, poderão aproveitar a brisa favorável da comunicação, que é o teu forte, né? No trabalho, evitem o autoritarismo. Abram-se para o diálogo. Na saúde, que a comunicação aberta seja a música que equilibra as emoções, porque segurar as emoções com ter aí nem sempre é bom, né? Pintem suas vidas com os tons de azul claro e amarelo, expressando-se com os números 3, 5 e 9. A coreografia estelar sugere uma harmonia única com pessoas de Libra e Aquário. Câncer, com o sol dançando nos campos de Sagitário, cancerianos, abordem a disciplina no amor sem perder a doçura. No trabalho, planejem o cotidiano com diálogo, preservando o equilíbrio. No palco da saúde, cultivem disciplina moderada. Vistam-se com o prateado e o branco, que são as cores da pureza, enquanto que os números 2, 7 e 11 descem a trama do destino. A ópera celeste sugere uma conexão profunda com escorpião e peixes. Leão, sob a luz de Sagitário Leoninos, deixem preconceitos nos bastidores do amor. No trabalho, eliminem as barreiras para enriquecer as ideias. Na jornada da saúde, livre-se de preconceitos para manter o equilíbrio emocional. Os trajes, os looks, em dourados e laranja, os envolvem em energia positiva, enquanto que os números 1, 5 e 9 compõem a trilha sonora. A coreografia celeste sugere uma dança magnífica com pessoas de Áries e Sagitário. Virgem, com o sol radiante em Sagitário, virginianos, estabeleçam acordos amorosos. Negociem conflitos no trabalho. Na saúde, mantenham o equilíbrio entre compromissos e família. Vistam-se com as cores da estabilidade, que é o verde e o marrom, descendo o destino com os números 3, 6 e 8. A melodia celeste sugere uma sintonia única com o touro e Capricórnio. Libra, sob o manto de Sagitário, Librianos, articulem pensamentos e discurso no amor. No trabalho, adotem a diplomacia como a bússola. Na gestão das responsabilidades, a diplomacia é a chave para o equilíbrio emocional. Vista-se com os tons suaves de azul e rosa, criando uma atmosfera harmônica com os números 2, 4 e 6. A coreografia estelar sugere uma dança fluida com pessoas de Gêmeos e Aquário. Escorpião, como o sol ilumina do Sagitário, escorpianos, avaliam os gastos amorosos e analisam cuidadosamente os investimentos no bem-estar. Na dança financeira, equilibrem finanças e bem-estar. Os tons intensos de preto e vermelho pintam uma paleta de paixão, enquanto que os números 5, 8 e 11 compõem a trilha sonora. A sinfonia celeste sugere uma conexão magnética com câncer e peixes. Sagittário, sob o calor do sol, os sagittarianos respeitem o espaço no amor e mantêm uma transparência no trabalho. Os looks em azul celeste e roxo estimulam a intuição, enquanto que os números 3, 7 e 9 entrelaçam os destinos. A dança estelar sugere uma sinfonia única com pessoas de Leão e Ares. Capricórnio, com o sol em Sagitário, capricornianos apreciem a distrição no amor e liberem-se de condicionamentos no trabalho. Os tons sóbrios de marrom, cinza e preto garantem estabilidade, enquanto que os números 4, 6 e 8 compõem a trilha sonora. A melodia estelar sugere uma sintonia única com touro e virgem. Aquário, sob o céu de Sagittário, aquarianos, abram-se ao diálogo no amor e promovam o diálogo intelectual no trabalho. As toneladas celestiais de azul e prata estimulam a comunicação e a reflexão, enquanto que os números 2, 7 e 11 entrelaçam os destinos. A sinfonia estelar sugere uma dança envolvente com gênios e libra. Peixes, com o sol brilhando em Sagittário, piscianos, concentrem-se na carreira sem sacrificar o bem-estar no amor. Na dança da vida, equilibrem objetivos de carreira e bem-estar. As cores tranquilas de azul e verde criam uma atmosfera serena, enquanto que os números 3, 6 e 9 compõem a trilha sonora. A coreografia celeste sugere uma conexão profunda com pessoas de câncer e escorpião. E estas são as previsões para esta quarta-feira. Espero que você tenha gostado. Se Deus quiser, amanhã eu volto com mais previsões e eu te espero aqui. Beijos! Até mais!